Um, dois, três. É a hora da história. E a história de hoje é o Gato Simão, de Simone Cristina de Oliveira Santos. O Gato Simão é fofo e dengoso. Dorme o dia todo de tão preguiçoso. De dia toma sol. Fica de barriga pra cima. De noite desmaia de sono. Para nada ele se anima. O Gato Simão nunca saiu para a viela. É gato de sofá. Gato que não pula a janela. Os muros são altos. O esforço seria grande. Até sobe no carro. Mas alcançar está distante. O Gato Simão é grande e pesado. Pular da preguiça. Melhor é ficar deitado. Mas um dia o Gato Simão desceu a escada, passou pelo portão pra rolar na calçada. O menino Bento não viu e o portão ele fechou. O gatinho ficou pra fora e a sua falta ninguém notou. O Gato Simão quis conhecer lá fora. Andou, andou e se perdeu. Não sabia mais ir embora. Bento até procurou o gatinho. Debaixo da cama, em cima do armário, na casinha do cachorro e até dentro do aquário. Por onde andava Simão? Todos procuraram. Ninguém encontrou. Será que passava fome? Só de pensar, Bento chorou. Três dias sem notícias, ninguém sabia o que aconteceu. Mas, de repente, sem esperar, o Gato Simão apareceu. Estava sujo e assustado. Coitadinho do Gato Simão. Não quer mais sair de casa. Ele aprendeu a lição.